Música Água tratada, esgoto, coleta de lixo, serviços essenciais para todo mundo, não é mesmo? Mas o saneamento básico ainda é um grave problema de saúde pública. Para mudar esse quadro, o Senado aprovou uma proposta que estimula empresas a investirem mais no setor. Veja no Giro de Notícias. Foi sancionada a lei que concede incentivos para a expansão de redes de água e esgoto. As empresas do setor que investirem mais do que a média dos últimos 10 anos vão ganhar créditos para abater no PIS, PASEP e COFINS. Os projetos têm que estar de acordo com o Plano Nacional de Saneamento Básico e o benefício fiscal vale até 2026. A Confederação Nacional dos Municípios poderá ser autorizada a apresentar ao Supremo Tribunal Federal ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. Os dois instrumentos têm por objetivo confirmar a constitucionalidade ou não de uma lei federal. Atualmente, nove tipos de entidades podem usar esses instrumentos, entre elas a Presidência da República, Assembleias Legislativas Estaduais e a Ordem dos Advogados do Brasil. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada pelo Senado e segue para a análise dos deputados. PAN, Copa do Mundo, Olimpíadas. A realização de grandes eventos esportivos aqui no Brasil divide opiniões. Para uns, eles trazem retorno econômico. Para outros, eles podem comprometer as contas do governo, já que grande parte das obras de infraestrutura é feita com dinheiro público. Mas, afinal, que legado fica para o município e para o cidadão? Quem responde para a gente é o Carlos Campos, que é pesquisador em infraestrutura do IPEA. Carlos, agosto é mês de Olimpíadas no Brasil. É o primeiro país da América do Sul a sediar um evento desse. Para além da comoção que existe em receber essa que é a maior competição esportiva do planeta, depois que o evento passa, o que fica concretamente de resultado para o país, para a população e para as cidades brasileiras? Os estudos e as análises que foram feitas sobre o legado de Olimpíadas e de Copa do Mundo, eles mostram que os resultados, às vezes positivos, às vezes não são positivos. Por exemplo, em termos de Olimpíadas, citam como um bom exemplo o caso de Barcelona, de 1992, que os investimentos realizados realmente recuperaram a cidade, aumentaram o turismo. Uma série de equipamentos públicos foram construídos. Também, Los Angeles, em 1984. Agora, há exemplos de Olimpíadas que não foram bem estruturadas. Por exemplo, a da Grécia. A da Grécia acabou ficando quase três vezes mais cara do que o inicialmente previsto, e basicamente feita em cima de recursos públicos. Então, muitos analistas hoje acham que a crise da Grécia, a crise econômica que a Grécia enfrenta, tem lá boa parte de sua origem nos gastos para a Olimpíada. Pensando nas Olimpíadas no Brasil, a gente já pode, nesse momento, fazer uma análise assim, ficou algum legado em termos de mobilidade, por exemplo, já é um pouco diferente da Copa do Mundo? Falando um pouco sobre a Copa do Mundo primeiro. A Copa do Mundo no Brasil, eu divido as obras de infraestrutura em três grandes blocos. O primeiro bloco é o bloco da construção dos estádios. Foram 12. Os estádios ficaram num valor muito mais elevado do que aqueles inicialmente previstos. E, dos 12, talvez a metade não tenha utilização econômica, não tenha demanda para utilizar aqueles equipamentos. Então, são equipamentos que realmente oneram os cofres públicos. O segundo bloco de obras foi o bloco dos aeroportos. A demanda cresceu muito. O governo, então, concedeu os principais, na época, três, Brasília, Guarulhos e Campinas, ao setor privado. Em Brasília e Guarulhos, os investimentos privados aconteceram a tempo de atender a Copa. Em Campinas, não. E os investimentos que já estavam a cargo da Infraero, também não ficaram prontos a tempo de atender a Copa. E o terceiro bloco, que é o mais importante, que era aquele que iria trazer os legados, deixar os legados para essas cidades, são os investimentos em mobilidade urbana, em transportes. Esses, 18% dos projetos foram entregues. Os outros estão praticamente parados. Então, os investimentos importantes em BRT, que são aqueles ônibus expressos articulados, veículo leve sob trilhos, recuperação de vias, esses investimentos não foram entregues. Então, do ponto de vista da Copa, a gente pode dizer que o legado não foi positivo. Agora, com relação à Olimpíada no Rio, talvez as Olimpíadas no Rio tragam para a cidade do Rio de Janeiro um retorno, um legado maior do que o da Copa. porque, em relação a transportes, você tem uma série de projetos que acabaram terminando a tempo de atender a Olimpíada. Agora, quanto à utilização de todos os investimentos em equipamentos esportivos, aí só o tempo dirá se nós vamos ter demanda para muitos deles. Essa diferença entre ter um legado maior ou menor, ela tem alguma relação com o fato de, quando o governo investe mais ou menos, se a iniciativa privada entra mais, e aí, então, você tem mais um legado ou não? Não, ele não tem uma relação direta. De modo geral, o que acontece é que, como os projetos têm baixo retorno econômico financeiro, o setor privado já fica resistente em vir fazer esses investimentos. Tanto que, se a gente pegar todos os exemplos, depois de Los Angeles, eles são basicamente feitos em cima de investimento público. Eu fico pensando no papel de um brasileiro comum, que vê isso acontecendo, né? Vai vir o grande evento, a pessoa fica empolgada, acha que as coisas vão melhorar, mas, de repente, ele está vendo um monte de dinheiro ir para esse evento, e aí está faltando na saúde, está faltando na educação. Esse é um sentimento crescente que a gente tem entre os brasileiros, né? Esse é um sentimento que a gente percebe bastante junto à população. Mas, por outro lado, assim, a partir do momento que o país assume o compromisso com o mundo de que vai sediar esses eventos, os investimentos têm que ser realizados. Senão, eu acho que o retorno para o país é ainda pior. Está ótimo, Carlos. Obrigada pela entrevista. Por nada. A disposição. Água limpa e boa. Em Penápolis, interior de São Paulo, um projeto mostra que, com a ajuda de todos, não vai faltar água de qualidade para matar a sede de ninguém. É mais uma iniciativa certificada pela Fundação Banco do Brasil. Você plantava até onde dava para você cultivar com um trator, e onde não desce você usava pastagem. Então, você usava os 100% da propriedade. A cana começou a avançar na nossa região, e os proprietários começaram a plantar a cana até na beirada dos afluentes e do Ribeirão Lajado. Então, com isso, e assoriano os rios, Penápolis depende exclusivamente da água do Ribeirão Lajado para a sua manutenção. O consórcio faz o plantio das matas ciliares, faz a manutenção, ele faz as curvas de nível e faz as bacias de contenção. Essas três, junto, evitam que o rio seja assoriado. O engenheiro agrônomo, que faz todo o acompanhamento em relação ao procedimento, a metodologia correta de se fazer a preservação da mata ciliar e a sua recuperação. Então, nós temos uma parceria aqui com a Flora Tietê, ela nos cede as mudas. Essas mudas vão para o viveiro, depois ela é passada para o campo. As matas ciliares são responsáveis pela melhoria muito substancial da qualidade da água, da quantidade de água. E isso é uma proteção para o rio, porque muitas impurezas que iam descer para o rio vai ficar retida nessa camada de folhagem aqui. Então, daí é a importância. Não adianta a gente fazer o plantio das matas ciliares se quando a chuva vier e não tiver as curvas de nível no plantio de cana, no plantio de milho, que as curvas são feitas para conter a água da chuva. E tem a etapa que também é feita as bacias de contenção, na perada das estradas. O agricultor já percebeu que hoje não adianta você se falar em produzir sem andar junto com o meio ambiente. Todos os municípios têm condições de implantar, de levar a bom termo esse projeto, que aqui já existe há muitos anos. É uma política pública de longo prazo, que ela tem uma importância extrema para você estar mantendo tanto a qualidade como a vazão desse rio para estar abastecendo hoje um município que tem quase 65 mil habitantes. De maior prova disso, depois de 23 anos do Ribeirão Lajeado, o Penapres não tem nenhum problema com água. Essa semente que foi plantada é uma árvore que já cresceu e que hoje nós estamos colhendo esse fruto. Eu sou de Bela Vista, aonde começa esse país. Bela Vista é uma cidade muito gostosa, minha cidade natal. Eu fui para Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, já para estudar. E Campo Grande, na minha avaliação, é uma das capitais mais tranquilas para se viver. É uma cidade linda, maravilhosa, e é uma cidade em que todos que vão visitar Mato Grosso do Sul gostam muito de Campo Grande, porque tem um clima agradável e tem um povo maravilhoso, que é o povo suma-tubrocess. Eu sou o senador Valdemir Moca, do PMDB de Mato Grosso do Sul. Ajude a galera aqui a fazer o Município Brasil. Mande aí o que você acha do programa e o que gostaria de ver. Nosso e-mail é tv.senado.leg.br. Quer ver o seu município no quadro Sou Daqui? Demorou! É só mandar por e-mail, postar no Instagram ou até no Facebook. Não esquece a hashtag Sou Daqui. Lembra do jogo da velha? Aquele símbolo lá. Vê se não vacila e participa. Milhares de turistas estrangeiros vieram ao Brasil por causa da Olimpíada. Para atender bem os visitantes, o país teve que investir muito em serviços e na infraestrutura. Afinal, o mundo inteiro estava de olho na gente. Só que isso é assunto para o nosso próximo encontro. O programa de hoje está na internet. Anote aí senado.leg.br.tv e youtube.com.tvsenado. No WhatsApp, o nosso número é o 61999661616. A gente se vê no próximo Município Brasil! A gente se vê no próximo